Essa geração nova que chegou aqui, cheia de gás, colhe alguns frutos que foram plantados pelos atletas mais experientes, então eles têm uma condição um pouco melhor. Eles ainda não sabem o preço que é da vitória, da conquista, então eu acho que essas Olimpíadas para eles vão ser um grande aprendizado nesse sentido, para eles verem que o buraco é bem mais embaixo.